Recebendo mais uma vez o doutor Eduardo Perlin da Ora Unic aqui no nosso estúdio e todo mundo sabe que a saúde começa pela boca e a gente não pode se descuidar, não é doutor? A gente vê muita gente nesse período de pandemia não se mexendo pra nada, mas tu não pode esquecer desse cuidado e dessa manutenção, não é? Com certeza, exatamente, porque querendo ou não a pessoa ficando mais em casa gera ansiedade, às vezes até imunidade baixa por causa de vários fatores, autoestima também e a pessoa às vezes acaba se desleixando, daí na alimentação, não cuida tão bem da alimentação, consome doce, consome carboidrato, a escovação fica um pouquinho mais deixada de lado também e o que acontece? Isso pode gerar efeitos colaterais, pode gerar uma cárie, pode gerar um tratamento canal, alguma consequência que venha a ser incômoda, gerar dor no paciente. E que depois pode levar até a outras patologias se não for cuidado, não é? Sem dúvida, né? É o início do quadro, mas ele pode evoluir pra vários fatores. Então, esse início, esse primeiro contato, esse cuidado inicial é o principal, né? Doutor, falando nisso, vamos falar de tratamento de canal. O tratamento de canal, normalmente, a pessoa procura o profissional quando ela já tá inchada, que ela não aguenta mais aquela dor aguda, porque é uma dor aguda, não é? Sim, é uma dor aguda. Sim, tem vários estudos até de dor, é uma das piores dores que já podem ser sentidas no corpo humano. E isso é triste em si, porque, claro, pode acontecer um trauma, um imprevisto, né? Mas, normalmente, ele pode ser até diagnosticado antes, fazendo uma avaliação, um raio-x periódico pra ver como é que tá essa situação. Muitas vezes, a gente diagnostica um tratamento de canal, quando o paciente vem até por uma outra causa. Claro. A gente faz essa avaliação e acaba, ó, tem uma lesão, ela ainda não tá doendo, ainda não tá acomodando, a gente mostra um dente normal. Já pode resolver antes. Já pode resolver antes. É, isso graças a toda a tecnologia que a ORAUNIC tem, porque a gente tem, assim, ó, um mapa completo da nossa saúde bucal na hora que a gente faz o raio-x lá mesmo. Tudo é feito lá, não é, doutor? Exato. Então, é digital, não precisa ficar esperando, ele já sai tudo pronto na hora. E a gente mostra o paciente cada detalhe e ali a gente pode planejar o tratamento dele. Não, e é o primeiro caso, gente, de tratamento de canal, onde a gente não sente dor nenhuma. Porque se tu já trata antes de vir a dor, né, tu não vai nem te leprar dele. Então, é isso mesmo, porque daí a gente já previne essa causa. Antes de doer. Antes de começar a doer. E quando acontece de realmente passar despercebido, acontecer um pouco mais de desleixo, essa dor, a gente daí tem várias ferramentas pra estar tratando esse paciente. Sim, hoje não se admite mais sentir dor numa cadeira de dentista, não é, doutor? Não, não se admite mais. A odontologia mudou muito, né? Então, ela vem transformando, tirando esses traumas que a pessoa geralmente trouxe de outras gerações e vem cada dia deixando esse tratamento mais tranquilo. Claro que, por exemplo, no tratamento de canal, sim, é necessário fazer um raio-x, mas também tem um localizador, a gente chama localizador periapical, que é como se fosse um sensor. Que a gente tem no carro aquele sensor, é um sensor que ele vai dizer quando tá chegando próximo ao final. Ah, que interessante! Isso, daí não tem risco de fazer aquela ultrapassagem que dá aquela pontada que incomoda. Então, o dentista, que é especialista na área, ele já vai trabalhando, já sabendo o formato, já sabendo a continuidade, o tamanho desse canal. E daí, depois de estabelecido esse tamanho, aí ele vai trabalhar com o motor elétrico, também mecanizado, que daí vai fazer os preparos pra não ficar fazendo aquela limagem que é demorada, que ela é mais incerta, pra não correr nenhum risco. Doutor, me diz uma coisa, a Oralunic, ela tem especialistas pra todas as áreas da odontologia, não é? Exatamente. E a gente encontra tudo. Isso, por exemplo, um paciente que tem uma destruição de um dente, por um trauma ou por uma cárie, e vai precisar fazer um tratamento de canal. Ele vai passar pela avaliação, vai ver se existe essa necessidade. Existindo essa necessidade, ele vai iniciar o tratamento. Se ele precisar fazer um, dois, dez raios-x, isso tá tudo incluso sempre no pacote. Tudo que tá ali dentro, a gente já passa pra ele antes, sem surpresa. E tudo num único lugar, não é? Tudo num único lugar. Então, assim, o tratamento de canal, ele vai fazer com o especialista em tratamento de canais. Depois, ele vai partir pra uma parte, assim, ah, muitas vezes é necessário botar um pino, ou fazer uma coroa de porcelana, já pensando em parte estética, com outro especialista. O especialista é em prótese, em protesista. Porque, mesmo que seja o mesmo dente, às vezes tem que ser dividido em especialidades pra não ter uma qualidade maior. São vários especialistas cuidando de um único paciente. Exatamente. Fazendo tratamentos combinados, e isso que é super bacana, porque a gente entra lá sem trauma nenhum. É super bem recebido. Em termos, assim, de segurança, eu acho que não existe lugar mais seguro do que a Ouraune, que não é? Pois é, a gente toma todos os cuidados necessários, né? São, assim, nota mil nos cuidados. E vale a pena, quem não conhece, conhecer, ir lá, fazer uma visita, nem que seja só pra conhecer, não é, doutor? Pra ver o quanto a Ouraune, que investiu em tecnologia e também em profissionais capacitados, não é? Com certeza. Não é à toa que são quantas clínicas no Brasil. Isso, são mais de 200 unidades. Cada vez que ele vier aqui, aumenta. Isso mostra o quanto a Ouraune que tá fazendo um trabalho bacana, não é? Exatamente. Mesmo nesse ano mais complicado, a Ouraune que não para de crescer. É isso aí, doutor. Muito obrigada. Obrigado. E você, então, está convidado pra ir na Ouraune, que na Plínio Brasil Milano, número... 358. Com estacionamento, uma clínica incrível, esperando por vocês. 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 Obrigado.